Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e você vindo nesse vídeo. Dessa vez estou aqui do Redmi Notiosa e vou estar jogando para vocês esse jogo aqui, que vai estar o título na descrição do vídeo, porque eu acabei de esquecer o nome dele. Então vamos iniciar a partir daqui e ver se vai rodar bem ou não vai, né? Pode ser esse aqui mesmo. Vamos lá então. Sejam bem-vindos a este jogo tão emocionante. As duas equipes estão com fome de gol e veremos quem levará a vitória para casa. Eu não estou assistindo a este jogo, tá gente? Primeira vez. Vamos ver o que ele vai dar. Começou! Estamos dando pontapé inicial. Passe de bola, o time toca a bola. Nossa, um jogo brasileiro, né? Nossa, eu estou só desfrutado, hein? Mas que grande oportunidade! Que eu perdi, né? Não, mas eu sou o ruim de futebol, hein? Eu percebi isso agora. Ela sabia o que era pior. Tá. Tá em mim ainda. Boa bola! Tiro direto! Nossa, eu estou só desfrutado, né? Não, não é? Eu estou só desfrutado, né? Tiro direto! Ah, não foi boa Agora vai ser gol, será que vai? Hum, na trave Ó Foi quase Opa, cara Pelo minha bola Ué E é minha Lindo passe longo Ele não vai fazer nenhum bom Nenhum bom Ele dá feio É lançamento lateral Pra eles, né Tá passando, o time toca a bola Ele tem Vem Do primeiro tempo Vamos aguardar um ótimo Que vem na próxima etapa Bom, então é isso Gente, eu quero que vocês tenham uma ideia O jogo roda bem sim Só que eu não sei jogar Então, te ajudei Desculpe o vídeo Deixe você Compartilhe, inscreva-se e marque-se Para não perder novos vídeos Obrigado a todos vocês Vocês todos são incríveis Então, tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau